Cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Deus dos exércitos, vinde de novo. Olhai dos céus e vede, visitai esta vinda. Protegei a sepa que a vossa mão direita plantou, o arrebento que fortalecestas para vós. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, sobre o filho do homem que para vós criasteis. E não mais nos apartaremos de vós, fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, como já nos foi comunicado, nesta manhã de sábado celebramos e fazemos memória do Papa São Pio X. Deste Papa que incentivou os fiéis a participar no sacramento da Eucaristia, que procurou zelar pela dignidade da Sagrada Liturgia e pela integridade da doutrina da fé católica, que incentivou o estudo aprofundado da Sagrada Escritura, apoiando o movimento bíblico e que surpreendeu a todos com o lema do seu pontificado, e instaurar todas as coisas em Cristo. Por todas as vezes que não procuramos renascer e restaurar a nossa vida em Jesus Cristo, por todas as vezes que nós fizemos a experiência do pecado, por todas as vezes em que não aderimos à vontade de Deus, peçamos agora perdão e reconheçamos que somos pecadores. Confessimos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Oremos, Senhor, que para defender a fé católica e instaurar todas as coisas em Cristo, enchestes de sabedoria divina e de fortaleza apostólica o Papa São Pio X concedei que seguindo os seus ensinamentos e exemplos alcancemos a recompensa eterna por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do Livro de Rute Noemi tinha um parente da parte do marido homem importante pela sua fortuna era da família de Elimelec e chamava-se Pós um dia Rute a Moabita disse a Noemi deixa-me ir ao campo apanhar espigas atrás de quem me acolher favoravelmente Noemi respondeu-lhe vai minha filha ela saiu para ir apanhar espigas no campo atrás dos ceifeiros e foi ter por acaso a um campo que era de Bós parente de Elimelec vos disse a Rute escuta minha filha não vas apanhar espigas no outro campo não te afastes daqui fica com as minhas servas repara bem no terreno em que estão a ceifar e vai atrás delas que eu dei ordens aos meus servos para não te incomodarem se tiver sede vai às bilhas beber da água que eles beberem então Rute prostrou-se de rosto em terra e disse-lhe porque encontrei a favor a teus olhos de modo que interessaste por mim que sou uma estrangeira Bós respondeu-lhe eu estou informado de tudo o que tens feito à tua sogra depois da morte do teu marido deixaste pai e mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que não conhecias depois depois descusou Rute que se tornou sua mulher e conviveu com ela o Senhor deu-lhe a graça de conceber e ela deu à luz um filho as mulheres disseram a Noemi bendito seja o Senhor que não te recusou hoje quem assegurasse a tua descendência o seu nome será celebrado em Israel será a consolação da tua alma e o amparo da tua velhice pois nasceu da tua nora que é tão tua amiga e vale mais para ti do que sete filhos Noemi tomou o menino ao colo e foi ela que o criou as vizinhas deram nome ao menino dizendo nasceu um filho a Noemi e deram-lhe o nome de Obed Obed foi o pai de José pai de David Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida Feliz de Ti que temes o Senhor e andas nos Teus caminhos O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe Tua esposa será Tua esposa será como videira fecunda O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida O Senhor nos abençoe O Senhor nos abençoe todos os dias todos os dias de Tua vida O Senhor nos abençoe 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no banho de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo o São Mateus, Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo, Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus, Fazei e observai tudo quanto vos disserem, Mas não imiteis as suas obras, Porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, Mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, Alargam-se as filactérias e ampliam as borlas, Gastam, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, Das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, Porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra, não chameis a ninguém vosso Pai, Porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, Porque um só é o vosso Doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós, Será o vosso servo. Quem se exaltar, Será humilhado, E quem se humilha, Será exaltado. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, Ontem e hoje, Na primeira leitura, Tivemos a oportunidade, A possibilidade, De ouvir de uma forma muito resumida, A história de uma mulher, De uma jovem mulher, Do Antigo Testamento, Rute, A moabita, A estrangeira, Rute, Que casou com um jovem do povo de Israel, E bem cedo, Ficou viúva. E ao ficar viúva, Não quis abandonar a sua sogra, Noemi, Que também já estava viúva. E pôs-se a servir a sua sogra. E para sustentar, E para sustentar a sua sogra, Noemi, Rute disponibiliza-se, Para ir trabalhar para as Searas, A apanhar espigas, Nos campos, De um rico senhor, Chamado Boaz. Este homem, Foi informado, Do bom coração de Rute. Este homem, Foi informado, Do bem que Rute fazia à sua sogra. Apaixonou-se por ela, Casou com Rute. E desta união, Surge um filho, Chamado Obed. E de Obed, Que será pai de Jessé. E Jessé, Será o pai do rei David. Por isso, Esta jovem mulher, Rute, Moabita estrangeira, É a bisavó, Do rei David. Quando São Mateus, Escreveu o seu texto do Evangelho, No início, Colocou a genealogia de Jesus, E não se esqueceu, De escrever o nome de Rute, Da Moabita, Da estrangeira, Que aderiu à fé, No Deus único e verdadeiro. Podemos nos perguntar, Que lições esta mulher, Já tão distante da história, Nos pode dar ainda hoje, Para nos ser apresentada, Como referência e modelo, Para nós. Sim, irmãs e irmãos, Temos muito a aprender, Com Rute. Rute ensina-nos, Dá-nos a lição, Da difícil fidelidade, Das coisas de cada dia, Da difícil fidelidade, Nas relações familiares, E também nas relações comunitárias, É destas relações, E elas próprias, Proporcionam, A verdadeira felicidade, Por isso nós cantávamos no Salmo, Feliz de ti que temos o Senhor, Comerás o trabalho das tuas mãos, Serás feliz, E tudo decorrerá bem, Será abençoado o homem, Que temo o Senhor. Alegremos-nos, Por Mateus ter escrito, O nome de Rute, Na genealogia de Jesus, Uma lista de nomes, Em que a maior parte, São nomes de homens, São poucas as mulheres, Que se encontram na genealogia de Jesus, E até algumas, Não são muito recomendáveis, Recordemos a mãe do rei Salomão, Bet-Sabe, Mas Rute, Na genealogia de Jesus, Aparece-nos como modelo da mulher, Simples, Humilde, Disponível, Trabalhadora, Amando o Deus único e verdadeiro, Se todos nós, Fôssemos humildes e simples, Como Rute, Como o mundo seria melhor, Se todos nós, Fôssemos simples e humildes, Como Rute, Como a nossa sociedade em que vivemos, Seria melhor, E também como a igreja, Seria melhor, A palavra de Deus, Sempre, Mostra-nos a predileção do próprio Deus, Pelos simples, Pelos humildes, E por aqueles que estão disponíveis, Vê de Jesus, Escolheu como apóstolos, Homens simples e humildes, Pescadores, Um cobrador de impostos, Publicanos, Mas a todos deu, Porque a todos olham da mesma forma, A todos deu, O mandamento único do amor, Amar a Deus, E amar ao próximo, E a todos chamou a atenção, Para não, Seguirem, Os defeitos, E os erros, Dos fariseus, Dizia-nos Jesus, Aos seus discípulos, E a nós hoje, No texto do Evangelho, Fazei e observai, Tudo o que eles vos disserem, Mas não os imiteis, Nas suas obras, Porque eles dizem, E não fazem, Os fariseus, Irmãs e irmãos, Eram pessoas, Muito zelosas, Eram, Cumpridores, Escrupulosos da lei, Mas tinham, Tantos erros, Caíam na hipocrisia, E na mentira, E Jesus, Por várias vezes, Denunciou, Os seus erros, E hoje, O texto do Evangelho, Apresenta-nos, Uma lista, Destas fragilidades, Os fariseus, Apresentavam-se diante de Deus, Como justos e cumpridores, Consideravam-se superiores aos outros, Davam tanta importância ao exterior, E nada ao interior, Davam tanta importância à opinião pública, Procuravam os primeiros lugares nos banquetes, Queriam ser chamados por mestres e senhores doutores, Davam valor ao que é insignificante, E esqueciam-se, Dos valores fundamentais da vida, E aquilo que ensinavam, Não diziam, Não faziam, Davam fardos pesados aos outros, Mas eles não os moviam, Nem sequer com um dedo, Irmãs e irmãos, Jesus, Também nos propõe, Um estilo de vida, E o estilo de vida de Jesus, É totalmente diferente disto, O Senhor convida-nos a falar, O Senhor convida-nos a pregar, A boa nova da salvação, Sim, Pregamos, Digamos a palavra de Deus, Mas cumpramos também a vontade do Senhor, Jesus pregou, Mas aquilo que pregou, Já vivia e já cumpria, Aquilo que Jesus ensinou, Fez, Jesus, A todos nós, Convida-nos, Mesmo exercendo a autoridade, Convida-nos, Exercer essa mesma autoridade, Em espírito de serviço, O maior entre vós, Seja o vosso servo, E também nos convida, A não cairmos no orgulho, Quem se exalta, Será humilhado, E quem se humilha, Será exaltado, E Jesus não apresenta, Modelo nenhum, Para estes conselhos, Para estas recomendações, Ele próprio é o modelo, Ele, Ele, Que na última ceia, Despugiu-se do seu manto, Singiu a toalha, E pôs-se a lavar os pés, Aos seus discípulos, Dizendo, Depois, Se eu, Que sou mestre e senhor, Vos lavei os pés, Também vós, Deveis lavar os pés, Uns aos outros, Perante a palavra divina, Que hoje nos é proclamada, Irmãs e irmãos, Procuremos aceitar, O compromisso, De nosso senhor Jesus Cristo, Neste dia, Tiremos, Afastemos da nossa vida, Tudo aquilo que é fariseu, Afastemos da nossa vida, Tudo aquilo que é fariseu, Na nossa relação com Deus, E também na nossa relação com os nossos irmãos. Irmãos, As palavras de Jesus, Não são apenas, Uma doutrina para crer, Mas normas de vida, Para se viver, A partir de dentro do coração, Peçamos ao Pai, Que nos inspira, Pô-las em prática, Dizendo, Deus de bondade, Ouvir-nos, Deus de bondade, Ouvir-nos, Pelos cristãos, Para que as suas vidas, Manifestem o amor a Deus, Acima de todas as coisas, E ao próximo como a si mesmo, Oremos, irmãos, Deus de bondade, Ouvir-nos, Pelos responsáveis da sociedade, Por todos aqueles que têm estudos superiores, Ou universitários, Para que não os usem em prejuízo dos que sabem menos, Nem para atar fardos sobre os ombros dos mais frágeis, Oremos ao Senhor, Deus de bondade, Ouvir-nos, Pelos discípulos de Jesus, Que conhecem o Evangelho, Para que, Mesmo que sejam mestres, Engenheiros ou doutores, Não queiram ser tratados por esses títulos, Oremos ao Senhor, Deus de bondade, Ouvir-nos, Pelas viúvas pobres, Que se amparam mutuamente, Para que encontrem corações grandes que as socorram, E quem lhes diga palavras simples e as confortem, Oremos ao Senhor, Deus de bondade, Ouvir-nos, Por todos nós que escutámos a história de Rute, Antepassada de Jesus, Nosso único doutor e mestre, Para que Ele nos ensine a verdade, E nos cure todo o mal, Oremos ao Senhor, Deus de bondade, Ouvir-nos, Para que a Virgem Santa Maria, Saúde dos enfermos, E Consoladora dos aflitos, Interceda por todas as vítimas da pandemia, E neste momento de dor, A todas acolha no seu coração, Oremos ao Senhor, Deus de bondade, Ouvir-nos, Senhor, Senhor nosso Deus, E no Pai, Fazei que nos deixemos conduzir, Pelo Evangelho do vosso Filho, Nosso Pastor e Mestre, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrar hoje a memória de São Pio décimo, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com a inumerável Assembleia dos Anjos e dos Santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. A sánya, a sánya, a sánya desautores. A sánya, a sánya, a sánya desautores. A sánya, a sánya, a sánya desautores. A sánya, a sánya, a sánya nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Pio X, os Santos Francisco e Jacinta e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, Deus, ousamos dizer com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa hereja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Felizes os convidados para a ceia dos senhores. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. La Sagrada Comunhão se distribuirá solamente en la mano. Estejamos atentos às indicações das equipas de vigilantes e acolhedores. A Sagrada Comunhão Amém. 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 Louvarei ao Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e nasce maia. Ó sagrado banquete em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da futura glória. Grandes são as obras do Senhor. O Papa da Eucaristia celebra a memória litúrgica de São Pio X, o Papa da Eucaristia. Dizia ele, a devoção é a Eucaristia, é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Preside a esta celebração o Padre Jorge Seixas, Capelão de Santuário. E queremos saudar também a todos vós que nos acompanhais pelos meios de comunicação social. Durante a celebração, deve-se manter a distância de segurança uns dos outros, exceto os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalétrica, que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa, como para a entrada e a saída. Estejamos atentos às indicações das equipas de vigilantes e acolhedores. Ponhamos-nos em pé e entoemos o canto de entrada. Eu cuidarei das minhas ovelhas. Eu cuidarei, diz o Senhor. Pastor de Israel, escutai. Vós que estáis sobre os carubins, aparecei. Despertai o vosso poder e vindem nosso auxílio.